Música 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 Ah, não. 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 Ok. Então, não. 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 Então, eu não sei se você gostar de fazer isso. Muito bem. É muito bom, irmão. Agora, você colocou um suíte case para vocês. Muito bom para vocês. Nós já sabemos que vocês estão fazendo isso. Vocês já estão fazendo isso. Então... Vocês estão fazendo isso? Ok. Ok. Não, eu vou pedir a gente. Ok, eu vou falar. Vamos lá. Atta, eles falam. O que você vê? Eles vão ver. Então, eles vão ver. Ah... Ah... Aqui... Você pode levantar um pouco mais. Aqui... Você pode falar de liga ou de quatro partes? Adhante, como é? Este é o outro lado, ele vai te dar de você. Então, onde você vai dar de você? Se você chegar em uma hora, você não vai dar de você. Nós vamos fazer isso. É o melhor. Ok, agora você vai dar de você? Você vai dar de você. Você vai dar de você? Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. O que você acha? Muito obrigado, irmão. Por isso, como você vê? Como você percebe? Como você percebe? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, vamos lá. ... ... ... ... ... ... Amém? Olha só. affRipe. Olha só. 幻de? борハ? Ainda, você está vendo, você está vendo um bisco para 20 mil reais? Você está vendo? Você está vendo, você está vendo? Olha, eu estou vendo, eu vou me dar 20 mil reais. Eu vou dar um milagre. Você está vendo? Eu vou te fazer mais. Como você vai? No lugar em baixo. Eu preciso ter a grandeza. Você vai em relação. Eu estou teando. Mãe! Não tem nada. É isso aí. É isso aí. Nenê! Estão felizes? Sathya, nós vamos fazer isso. É isso aí! Super! Congrats! Se você está no nosso gore, o nosso gore. A venha vindo ao nosso gore. Está tendo que nos atingem. Mas não é só o nosso gore. Sim, sim. Então, Rasa se está chegando a partir do nosso gore. Nos atingem o nosso gore. Mas não somos capazes de fazer isso. Vamos dar uma oportunidade. E aí, a pessoa está ligando. Não é? Não é? Não é? Vángo, vángo! Vángo, vángo! 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 Váh! Vángo, vá SCAW. O que é que? foi, você disserabortiz? E aí? Sathya? Como você diz? Para quem está fazendo este momento? Assim, você está fazendo este momento. Ah... Este momento. Você está fazendo isso? Você está falando, meu filho? Sim, não é? É, não é? Vamos falar sobre o que eu estou fazendo. Ok, vamos lá. Vamos lá. Amul, meu irmão, ele é um dinheiro para as pessoas. Ok, eu... Não, não. Se inscrever no canal, eu vou te agradecer. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está fazendo isso? Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí? E aí, você tem que irá ver? Você está morto? Ei, você está morto? Venha, venha! Venha, venha! Venha, venha! Venha, venha! E aí? Como vocês estão? Vocês têm um tempo para a cidade, mas vocês têm um tempo para a cidade. Vá, venha! Todos estão bem. Todos estão bem. Todos estão bem. Vá, você está bem. Você está bem? Você está bem? Você está bem. Nós estamos chegando ao reino de Arrasath. Vocês estão indo ao reino de Arrasath? Você está bem? Não é o reino de Arrasath? Vamos lá, vamos lá. Agora vocês estão aqui. Vamos lá, vamos lá. Você está bem. Você está bem. Você está bem? Você está bem. Você está bem. Você está bem. O como eles estão indo ao reino? Você está bem. Eu estou feliz. Achei bem. Não há ninguém queira, mas não há ninguém queira. Então, eu tenho um somente. Eles estão chegando aqui. Então, vamos lá. Eles estão chegando. Vem. 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 Como você vai falar como um homem? Quem está ali? Como você fala? Como você fala? Você fala assim, eleva o senhor. Você fala assim, você está falando? Espere, você está falando da reforma. Seja o nome. Por isso, vamos lá. Se inscreva no canal. Eita a gente vai se inscrever no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . undert . . . . Eu vou falar sobre isso. Vocês são os queiram falar. Ah... 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 Vem daqui estão os números. Aqui está o nome de vocês. Por isso, você deve estar emOTA. Vocês acham que eu vou falar sobre isso. Vocês entenderam isso. Vocês entenderam essa história. Vocês entenderam isso? Eu não sei que você tá fazendo isso? Não sei que você sabe. Você sabe que você sabe que você está fazendo isso? Eu sei. Eu sei que você sabe que você está vendo isso? Mas... Não... Como dizer... Então... Ahi, pai... Amma... Né eppegu gama não é nada... Kútta-tela e-rou-a-nou-nou-nou-nou-nou-nou-nou-nou-nou-nou-nou... Doutor é a peda-nou-nou-nou-nou-nou-nou-nou... Edoomê thería da álumou... Enná, e-dut-t-t-t-t-t-t-t-t-e-nou-nou-nou... Edoom, se Och?. Anbarna Makkalai... Nastinnazas Sinnam Suizun Adma... Né andoiselle cause esque leo... Sheik, you can't retire them... Você está acompanhando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Vamos lá. Se você não me diga que você tenha gostado. Não é isso aí. Você não me diga que você tenha gostado. Não diga que você tenha gostado. E aí 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 E aí